Há algumas semanas, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou uma esperança contra o coronavírus. Um medicamento com eficácia de até 94% no tratamento de pacientes graves. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o ministro Marcos Pontes. Ministro, boa tarde e obrigado por atender aqui a Record News. Boa tarde, boa tarde. Um prazer falar com vocês. Ministro, a minha primeira pergunta, claro, tem a ver com esse medicamento, não é? Eu queria que o senhor explicasse sobre os testes feitos até agora. Eles já são suficientes aí para a gente considerar que é um medicamento eficaz contra o coronavírus? Nós estamos fazendo esses testes com toda a precisão científica e isso é extremamente importante quando se trata de remédios. Essa é a terceira fase, a terceira etapa e a última, a terceira e última etapa. A primeira começou lá em janeiro, fazendo o teste com 2 mil medicamentos, usando computação, inteligência artificial, muito modelamento matemático. Depois, isso fechou de 2 mil para 5 medicamentos. Esses 5 medicamentos foram testados in vitro, ou seja, com células reais, moléculas reais. E dois deles apresentaram um ótimo resultado. Nós pegamos o que tem um melhor resultado e passamos para essa fase final, que são os testes com pacientes. Só depois de nós terminarmos esses testes com pacientes, o que depende, o tempo vai depender da entrada dos pacientes nesse protocolo, que a gente vai poder dizer com certeza se o medicamento funciona ou não. Medicamento, eu já posso dizer o nome, porque ele já foi colocado na lista de medicamentos controlados pela Anvisa. Eu pedi para que isso fosse feito, para não haver uma correria nas farmácias. O medicamento chama nitazoxanida, é um médico comum e o bom disso é que ele não tem nenhum efeito colateral. Então, quanto mais pacientes nós tivermos, nós estamos com 7 hospitais fazendo os testes, aumentando agora para mais 5. Então, vão ficar 12 hospitais ao todo. Então, quanto mais pessoas se apresentarem para esses testes com os sintomas do coronavírus, logicamente, mais rápido a gente vai ter esse resultado. E o bom é que esse medicamento não tem efeitos colaterais. Então, vamos dizer assim, se eu, eu não tive nada ainda de coronavírus, mas se eu tiver os sintomas, pode ter certeza que eu vou procurar um desses hospitais para também participar do teste, para ajudar o país e ser curado mais rápido. Ministro, em relação a esse medicamento, é um medicamento de alto custo? A gente tem matéria-prima em grande escala, caso isso seja necessário e que seja fabricado em larga escala? É um medicamento comum, ele é um medicamento barato no Brasil, é um medicamento comum e ele tem o número suficiente aqui no Brasil, a quantidade suficiente para atender a esse efeito do coronavírus, de contaminação. Então, vai ser muito interessante, retornando, falando de novo, é um medicamento que não tem efeitos colaterais significativos, ele é utilizado, inclusive, para uso pediátrico. Então, com certeza, funcionando, agora tem que ressaltar isso, funcionando os testes e ele sendo aprovado pela Anvisa, para também ser utilizado no coronavírus, vai ser realmente uma ajuda muito grande, uma ferramenta muito grande no Brasil para que a gente possa tratar disso. Lembrando que também tem sido testado esse mesmo medicamento em outros países, sozinho e acompanhado, então, com outros tipos de drogas. E nós estamos acompanhando tudo isso, eu faço parte de um grupo de 15 países, de ministros de 15 países, então, tudo isso está sendo feito no Brasil, fora do Brasil também, para ter o resultado o mais rápido possível. Ministro, só para então ficar claro, os testes em humanos já começaram ou não? Já começaram, já tem uma semana de testes, os resultados não podem ser dados parcialmente, é uma coisa que eu mesmo perguntei, eles falaram, não, só pode dar o resultado no final dos testes. Então, se a gente tivesse, por exemplo, 500 pacientes, o teste é feito com 500 pacientes, se a gente tivesse 500 pacientes já internados nos hospitais e fazendo os testes, em 15 dias, porque o tempo para cada paciente é 14 dias, em 15 dias a gente já teria esse resultado feito. Por isso que eu falei aí, para ressaltar que as pessoas que tiverem, quiserem participar desse tipo de teste, procurem os hospitais que são credenciados para isso, depois a gente vai colocar uma lista aqui no Ministério, e digam que querem participar dos ensaios clínicos para esse medicamento, é um medicamento sem efeitos colaterais, e eu mesmo, se eu tiver contaminado, se eu tiver algum tipo de contaminação com o coronavírus, tiver os sintomas, eu também vou participar. Ministro Marcos Pontes, muito obrigado pela entrevista aqui na Record News. Obrigado. Olha, só para ressaltar que temos mais informações no site www.mcetic.gov.br, que ali as pessoas podem consultar, e na terça-feira, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live também no YouTube, tirando as dúvidas das pessoas. Tá certo, vamos acompanhar então. Até a próxima, ministro. E essa é a entrevista da... Obrigado. Tchau. Tchau.